Música Olá amigos do Diário do Grande ABC, a gente falando diretamente no site e agora conversando com o prefeito já empoçado e com a vice-prefeita já empoçada, ao meu lado Carlos Grana e Oswana Famélio, obrigado por falar conosco Nós estamos no Hospital da Mulher que hoje você já veio trazer um presente também, hoje é seu aniversário e você está trazendo um presente para a cidade, me conta isso É uma combinação de 2013, tomando posse, que é o nosso número 13, dia 1º de janeiro, meu aniversário, completando 47 anos Então logo após todo o cerimonial de transmissão de cargo, nós temos questão de trazer uma homenagem a dois andreenses o casal, o Lucas e a Júlia, que nasceram hoje, nas primeiras horas do dia e também cumprimentar os funcionários e anunciar que aqui é importante a prioridade da saúde de Santo André Na hora que você foi empoçado na prefeitura de Santo André, você me falou que tudo o que aconteceu dessa trajetória foi como um videogame, usou essa expressão, achei muito interessante, de fase a fase A partir de amanhã, qual é a fase? Amanhã, pegar forte no batente, começar já a tomar as primeiras medidas para que a gente não tenha interrupção do serviço na cidade que continue o trabalho de limpeza, vamos fazer um trabalho intenso porque a cidade está, assim, um aspecto muito abandonada então nós vamos intensificar um trabalho de limpeza nas vias públicas, em toda a cidade vamos tomar algumas medidas em relação às questões financeiras do ponto de vista do controle do orçamento ou seja, para que a gente comece a colocar em prática o nosso programa de 100 dias e também a partir daí começar a trabalhar a implantação do programa de governo Com certeza, são 100 dias também que a população vai contar Falando um pouquinho com a vice-prefeita, Rosvana, você também assume uma secretaria e tem todo um trabalho pela frente também, hoje no Hospital da Mulher como mulher, esse trabalho vem acrescentar toda essa parte também a mulher vai ter parte fundamental no governo de Santo André e agora do PT? Com toda certeza, eu acredito que esse governo vai ser um governo bem partilhado vai ser um governo construtivo, de grandes propostas Acredito muito no potencial de todo o secretariado, do nosso prefeito que é compromissado, generoso, que tem tido a presença constante com cada um de nós para poder acompanhar o desenvolvimento dessa cidade e a cidade que a gente acredita É uma honra muito grande poder fazer parte deste grande time e desta fase neste game Perfeito, o game está falado mesmo, né? Faz a fase, só para encerrar, o prefeito Aidan Ravinha pediu para que tenha realmente uma conversa entre secretariados, para que não haja nenhum problema Isso deve acontecer, transcorrer da melhor maneira? Eu acho que como o trabalho da comissão de transição não acabou ocorrendo a contento ele se colocou à disposição de qualquer dúvida procurá-lo, procurar os seus ex-secretários E esse vai ser o comportamento que eu vou orientar a equipe Eventualmente algumas dúvidas que não foram supridas ao longo desse período curto de transição, a gente vai poder contar com a colaboração do prefeito Então, ok, obrigada pelas informações Parabéns pela data de hoje, também por ser impulsado, mas por ser seu aniversário E parabéns por essa longa trajetória que vem de quatro anos Eu que agradeço a vocês e bom trabalho Muito obrigada E para você, sabe, todas as informações no site do Diário do Grande BC e no DGBC TV Até mais Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti